No Brasil, um em cada quatro casos de falta ao trabalho é ocasionado por problemas odontológicos. Uma das alternativas para a reversão deste dado alarmante vem sendo tomada por muitos empresários modernos. Os planos de assistência odontológica oferecido aos funcionários como benefício social. Em Poços, a Open, Odontologia para Empresas, vem se destacando neste setor, tendo realizado recentemente um coquetel para a inauguração de suas novas instalações. Localizada na área central da cidade, a Open conta com amplos e modernos consultórios, atendimento personalizado e um corpo clínico formado por 11 dentistas, todos com mais de 10 anos de experiência e especialistas em suas respectivas áreas. A Open surgiu em Poços de Caldas para preencher uma lacuna com as empresas em relação à parte odontológica. E nós procuramos dar uma ênfase muito grande na parte preventiva, associada à parte curativa. A Open, Odontologia para Empresas, fica na rua Itabeira 93, telefone 721-5551.